Oi, crianças. Antes de entrarmos de férias, deixamos alguns vídeos prontos para vocês. Nós, do Colégio Espaço Educativo, pensamos como distrair vocês nessas séries diferentes. Nosso portal continua funcionando. Está disponível durante todas as séries. Hoje, Tiane vai falar de um assunto bem diferente e que nós temos que praticar todos os dias. É a nossa leitura. A leitura nos faz viajar pelo mundo da imaginação. Faz conhecer grandes castelos, grandes heróis, grandes lugares. A leitura faz parte da nossa vida e ela é muito importante para que em cada momento nós possamos crescer e aprendermos mais. Ler é um ato de sabedoria. Uma boa leitura faz com que a gente aprenda a falar melhor, a gente aprenda a escrever melhor. Então, gente, nessas férias, vamos todos os dias buscar fazer a leitura de um texto pequenininho ou até mesmo de um livro. Lembra que nós começamos a fazer o projeto de toda sexta-feira, passar na biblioteca e levar um livrinho para casa? Pois assim que a gente voltar, vamos continuar fazendo isso. Ler é muito importante. Tia tem esses livros aqui. Eu ia mostrar a vocês. Assim como a biblioteca da escola também é rica em livros. Escolha um livro mesmo que você já tenha lido. E tente reforçar um pouco mais sua leitura. Ler faz bem para a criança e engrandece a alma. Cada vez mais que vocês lêem, vocês vão adquirir conhecimentos novos. Tá bom, gente? Um beijão. Até o próximo.